Fala player, Will aqui falando contigo, beleza? Se assim como eu player, você tapê da vida quase jogando o controle do PS4 na parede porque ele fica puxando pro lado e bem na hora H de você matar o cara você perde a gunfight pode ficar tranquilo, esse tutorial pode te ajudar a resolver esse problema definitivamente que é um problema aí do DualShock 4, então acompanha o vídeo aí e depois comente se deu certo, valeu! Então player, a gente vê que de fato é um problema crônico do DualShock 4, não tem jeito, tá? Eu tenho dois controles, os dois controles já deram problema, não tem o que fazer, tá? A gente que joga bastante, que curte, alguma hora vai dar problema Mas não se preocupe, o procedimento é um procedimento muito, apesar da gente abrir o DualShock 4 aqui vocês vão ver que é super tranquilo, não tem praticamente risco nenhum se você tiver o cuidado ali e vai funcionar, tá? Eu já fiz esse experimento aqui outras vezes e vai funcionar Mas antes eu quero passar, antes da gente continuar, eu quero passar mais dois recados, tá? O primeiro recado pra você que já é inscrito no canal, que vem compartilhando, que vem dando sugestões de temas aí, muito obrigado, vem fazendo a bastante diferença, tá? E você ainda que não é inscrito no canal, por favor se inscreva, tenho certeza que você vai curtir os temas que a gente traz aí de vintage, notícias, dicas, né? E tutoriais aí, como esse aqui pra resolver os problemas e ajudar a comunidade, beleza? O outro recado é o seguinte, eu fiz um outro vídeo, tá aqui no card, vocês podem verificar que esse vídeo, ou aqui, ou aqui na realidade, esse vídeo, player, eu fiz sem fazer nenhum procedimento que necessite a abertura do DualShock 3 Então, nesse card que tá aí, eu vou colocar ali tanto agora como no final do vídeo Se você não fez esse procedimento aqui de abertura do DualShock, você tá com esse problema, né? Do controle tá puxando, do analógico tá puxando pra esquerda, direita, cima, baixo Tenta fazer esses procedimentos, né? Nesse card que ele resolve na maioria das vezes, tá? De fato, resolve na maioria das vezes Nos dois controles que eu tenho do PS4, um funcionou e o outro não funcionou E é por isso que eu vou fazer esse procedimento aqui, beleza? Então, player, o que vocês vão precisar inicialmente aqui pra começar, tá? Uma chave de fenda bem pequenininha, de um milímetro e meio E o de uma, também de um milímetro e meio, né? Uma chave Philips bem pequenininha aqui, então é super tranquila Eu tenho dois kits aqui, esse kit é um kit melhorzinho, né? Que eu comprei numa loja de materiais de construção Então, a que você vai utilizar vai ser a chave de fenda menorzinho de um e meio milímetro E a chave Philips 000, tá? Pelo menos essa é a especificação que está aqui que eu utilizo, beleza? Que é a primeira, a menor de cada uma delas Eu tenho esse outro kit aqui que eu comprei Que ele é bem mais baratinho, eu comprei no Mercadrive numa época Pra arrumar o controle do 360 E funciona super bem, eu tenho até hoje E nesse kit aqui, o legal é que ele traz algumas ferramentas Por mais que seja de plástico mesmo E é o que eu recomendo, né? Justamente pra não estragar o controle Pra gente conseguir fazer todo o processo ali de desencaixe Da carcaça aqui do controle do PS4, beleza? Então, isso aqui é super tranquilo Eu recomendo um cotonete pra gente dar uma limpada ali nos componentes Donde a gente vai trocar a peça E eu recomendo que vocês comprem também, né? Se você não tiver, não tem problema, tá, player? Mas é aquele álcool isopropílico, tá? Que é o 70% ou 100% Isso não é obrigatório E sobre as peças, player O que eu tenho aqui, na realidade, é essa peça Que é um analógico do... É... Do OSHOC 4 Do controle do PS4 Vocês veem aqui, ó Que esse é a alavanca Onde vai encaixado essa parte aqui Tá? E aqui a gente vai trocar essa peça aqui E eu vou explicar pra vocês Como que a gente vai fazer esse processo super simples E vocês veem aí Conforme eu mexo, ó Ele mexe também, tá? Mas essa peça aqui Conforme vai fazendo esse movimento Ela se desgasta E ela que a gente vai trocar Pra resolver o problema, tá? No caso, o problema que eu mostrei pra vocês Eu tô com esse problema no direcional No R3 No direcional direito Beleza? Eu vou colocar um link na descrição também Pra vocês comprarem os produtos ali É um produto barato De 30, 35 reais Que vale muito mais a pena Do que você comprar um controle novo de 300, né? 350 Tem lugar que vende até por 400 Beleza? Então Eu espero que vocês curtem Eu vou colocar depois também Uma imagem pra mostrar A peça desgastada Com a peça nova Pra vocês terem uma ideia Né? Dessa peça aí De como que ela se desgasta E pode trazer esse tipo de problema Pro console E pra nossa gameplay Beleza? Então acompanha aí Então Vamos lá Abrir o controle, né? A chave Philips aqui Opa Primeiro a gente vai tirar Esses quatro Parafusos Então Essa parte aqui É só Você vê que ele já desencaixa Ele já está desencaixando Facilmente Então Geralmente Usa essas peças aqui Para desencaixar Com mais calma Tá? Fechou Então Desencaixamos aqui A primeira parte É um pouco duro mesmo Então não se preocupem Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer isso aqui Virar Ele Com a cabeça Porque ele tem Aqui Essa parte Que a gente não vai mexer Ele tem essa parte aqui Que a gente vai desencaixar Tá? Isso é É encaixe Então Só puxar Desencaixou Tá tranquilo Então essa parte aqui Que é a parte praticamente Do LED Então a gente Deixou ali em cima E a gente vai mexer Com essa parte aqui Né? Os Os batilhos Estão aqui encaixados E a gente vai tirar agora A parte Da bateria É a parte bem chatinha Deixa eu ver Se eu tenho alguma coisa Aqui Para facilitar Beleza O problema é que ele é pequeno Né? Para tirar na linha É um problema de Então a gente está tirando Aqui a bateria Já tem uma cola aqui Então beleza Tiramos a bateria E aqui tem um parafuso Que a gente vai tirar Esse parafuso Para poder tirar Essa placa É só remover Essa placa aqui E aqui A gente Precisa tirar Essa outra parte Vamos virar Vamos virar Primeiro Essa parte Para vocês verem É só puxando devagarzinho Que tudo sai Está vendo? Saiu E a gente vai virar Assim Beleza Então aqui A gente já chegou Praticamente nos analógicos Aqui do controle O que a gente vai fazer Tomar muito cuidado Só com a questão das soldas Aqui dos fios Então Recomendo também Que vocês tirem Toda a energia estática Da mão de vocês Então segurar em algum Em algum metal Ou pisar No chão Justamente para tirar A energia estática Então o controle Que está dando problema É o direcional direito Então vamos conferir aqui Para não fazer besteira Que é esse aqui Certo? Então a gente vai Virar ele aqui Vamos remover essa parte Que ele sai E vamos entender O que está A gente vai ver O que acontece aqui Tentar resolver Sem precisar Tirar toda a peça Porque essa peça Para quem não sabe Ela é soldada Legal Cara, eu vi até pelo Do meu cachorro aqui dentro Então abrimos aqui Tá? E a gente vai remover Essa peça aqui Ele é bem Então parece que Está vendo? Essa peça aqui Ela é bem fina A gente vai trocar Por uma Nova Vamos ver se a gente vai conseguir Redover esse problema aí Então vou trocar Tanto desse lado Como desse lado Para separar A peça antiga Com a Para monitorar Com a nova Então Vamos abrir aqui também E soltar Não tem problema Ó Acho que dá para perceber Um pouco Que essa aqui Está bem mais desgastada Tem até um almoçadinho Aqui A gente vai colocar Essa outra Nova Aqui Primeiro a gente vai Remover Tudo que tiver Passar um pouco Do álcool Um topílico Aqui E vamos tentar Remover Tudo e qualquer Sujeira Que pode Ter aqui dentro E aí A gente vai Colocar A peça Nova E aí Com muito cuidado Deixa eu colocar A peça Antes Ela encaixou Aqui já Beleza Encaixou Ó Ó A peça De que está Normal E vamos Ver essa Do outro lado Aqui Também Que Ela pode ser Também Um problema Novinha Beleza Encaixou Então Vocês veem Que ele Está até Girando Aqui Normal Tá Do outro lado Também É Aparentemente Não tem mais Nada De diferente Aqui Que possa Estar Influenciando Né Para Essa Esse problema De estar Puxando Vamos Repor Aqui O Analógico Tem um jeito Certo Aqui De encaixar Não tem como Errar Tá Encaixando Aqui Beleza Vamos Remontar O controle A gente tem uma peça Aqui Para colocar Então Deixa eu Já Compre O processo E Encaixe Encaixou Beleza Agora Agora A gente Vai Colocar Fazer Todo o Processo Novamente Né A gente Vai Colocar Essa peça Aqui Bater Bateria Estava Do lado De cá Na realidade Ela é bem O encaixe dela É bem Pequenininho E E Agora A gente Vai Encaixar A outra Parte Aqui Essa Parte Que vai Encaixar Exatamente Aqui Desse Lado Que é Essa Parte Azul Aqui É É Sempre Bom Conferir Pessoal Se O gatilho Está Encaixado Tá Ó Ele Está Voltando Porque Às vezes Você Monta E O gatilho Ele Por Algum Motivo Ele Desencaixou Aqui Então É Importante A gente Encaixá-lo Também Tá Ele Só Estava Desencaixado Ali Como Comentei Com Vocês Ó Zero Barra Então A gente Vai Fazer Esse Processo Aqui Colocar Ele De Ponta Cabeça A A gente Encaixa Deixa Mostrar Pra Você Aqui Até Esse Tracinho Aqui Encaixou E Aí É Encaixar O Controle Beleza Encaixou Em cima Fechou Só me apertando Tá Praticamente Encaixado Aqui E Aí Só Voltar Os Parafusos Tá Praticamente Pronto Ali E Fazer O Teste Do Controle Beleza E E Aí Player Podem Verificar Aqui Ó Que O Problema Tá Resolvido Ó Ó Legal Né Então Aí Mais Uma Dica Pra Vocês Que Estão Com Um Problema No Dual Shock 3 Aí Um Problema Que Acabei De Abrir Controle Lá Funcionando De Boaça Tá Então Mais Uma Vez Se você É novo Aqui No Canal Não Se Esqueça De Se Inscrever Ative O Sininho Aí Pra A gente Continuar Trazendo Mais Conte De Qualidade Aí Pra Vocês E Agora A tua Jogatina Com Certeza Vai Ficar Muito Melhor Se não Vai Ficar Morrendo Tanto Pra Galera Beleza Mais Um Problema Resolvido Aí Espero Que Tenham Curtido Valeu E Fique Com Deus Fui